Eita, é delícia do forró no volume 6, simbora menina E tome forró Acordei, foi só um sonho, você não estava ali Procurei por todos os bares, você não estava ali Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu só quero te amar Eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu só quero te amar Segura-se na pisadinha com vocês É delícia do forró, ao vivo Acordei, foi só um sonho, você não estava ali Procurei por todos os bares, você não estava ali Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu só quero te amar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu só quero te amar Música Oi, senhora no forró Sol no piseiro É delícia do forró no volume C Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir É na batida do teclado e a safona tá tocando A guitarra swingando e a galera vai gostando É na batida do teclado e a safona tá tocando A guitarra swingando e a galera vai gostando A novinha tá chegando, chegando para ficar A galera vai ouvir, a galera vai gostar A novinha tá chegando, chegando para ficar É delícia do forró, vai botando pra quebrar Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir É delícia do forró no volume C Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir É na batida do teclado e a safona tá tocando A guitarra swingando e a galera vai gostando É na batida do teclado e a safona tá tocando A guitarra swingando e a galera vai gostando A novinha tá chegando, chegando para ficar A galera vai ouvir, a galera vai gostar A novinha tá chegando, chegando para ficar É delícia do forró, vai botando pra quebrar Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir Alô, galera do sonzão, toque aí A batida é elegante, a galera vai curtir A batida é elegante, a galera vai curtir Eu já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate, ela me xinga, ela é judia Estou cansado de fazer o que ela quer Só para ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só me mandar embora Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora, juro que não volta atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa A outra coisa boa é forró Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só me mandar embora Quebrou meu carro, quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora, juro que não volta atrás Pode chorar, pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa Pode chorar, pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar um litro, garçom, desce uma caixa Eu vou levar a minha vida sem você Gente, é nóis, embora assim no forró, arrocha o menino. É delícias do forró, no volume 6. Tô solteiro, não vou dar mole não, avisa a mulherada, tô batendo de carrão. Tô solteiro, não vou dar mole não, avisa a mulherada, tô batendo de carrão. Trabalho de segunda a sexta, sabe a curtição? Pego o meu carro e vou curtindo o batidão. Trabalho de segunda a sexta, sabe a curtição? Pego o meu carro e vou curtindo o batidão. Meu carro rebaixado, vou curtindo meu sonzão, toma no uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Meu carro rebaixado, vou curtindo meu sonzão, toma no uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Aí é bagaceira, pode bota-fé. Eu tô de boa, curtindo com as mulheres, aí é bagaceira, pode bota-fé. No meu carrão anda cheio de filé, aí é bagaceira Pode botar pé, eu tô de boa curtindo com as mulher, aí é bagaceira Pode botar pé, no meu carrão anda cheio de filé Eita nóis, é delícia do forró, do rolo em si Tô solteiro, não vou dar mole não, avisa a mulherada, tô batendo de carrão Tô solteiro, não vou dar mole não, avisa a mulherada, tô batendo de carrão Trabalho de segunda a sexta, sabe a condição, pego o meu carro e vou curtindo o batidão Trabalho de segunda a sexta, sabe a condição, pego o meu carro e vou curtindo o batidão Meu carro é rebaixado, vou curtindo o meu sonzão, tomando uísque, Red Bull, cerveja de litrão Aí é bagaceira, pode botar pé! Eu tô de boa curtindo com as mulher, aí é bagaceira Pode botar pé, no meu carrão anda cheio de filé, aí é bagaceira Pode botar pé, eu tô de boa curtindo com as mulher, aí é bagaceira Pode botar pé, no meu carrão anda cheio de filé Eita nóis, é delícia do forró no volume C E tome, forró Eita nóis, é delícia do forró falando de amor É nóis Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Te procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu pego meu telefone Ao menos para disfarçar Espero chegar a noite Pra me poder te ligar Você não me atende Ao menos para me falar Você não me atende Ao menos para me falar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me cansei Já me cansei E te esperar É delícia do forró No volume 6 Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Te procurar Te procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu pego meu telefone 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 nineteenistan Você sempre está Eu pego minha telefone Eu pego meu telefone Eu pego meu telefone Não jura longo pra sempre Não vou mais te procurar Já me cansei De te esperar Outra trilha rochada É delícia do forró Falando de amor Simbora, menina Eita Minha amiga garçonete Precisamos conversar Desce mais uma cerveja Escuta o que vou falar Não sou malandro Só aquele cara Que te procura Pela cidade Nas madrugadas Eu não te encontro Volto pra casa No meu desespero E grito o seu nome Vou pro meu quarto Converso com o espelho E chamo o seu nome Não sou malandro Só aquele cara Que te procura Pela cidade Pela cidade Nas madrugadas Eu não te encontro Minha amiga garçonete Minha amiga garçonete Desce mais uma cerveja Que te procura Desce mais uma cerveja Volto pra casa no meu desespero e grito o seu nome Vou pro meu quarto, converso com o espelho e chamo o seu nome Não sou malandro, só aquele cara que te procura Pela cidade, nas madrugadas e não te encontro Eita nóis, é delícia do forró, no volume 6, senhora Arroja cinco lindos Oh baby vem correndo, vem me ver Oh baby vem correndo, vem me ver Sou apaixonado por você Estou apaixonado por você Oh linda, não sou nada sem você Oh linda, não sou nada sem você O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar Oh linda, vem correndo me encontrar Oh linda, vem correndo me encontrar Só o teu amor me dá prazer Só o teu amor me dá prazer Ah, minha vida, só fica pensando em você Ah, minha gatinha, vem correndo, vem me ver Catinha manhosa, eu quero viver Catinha manhosa, eu quero viver É delícia do forró, no volume 6, senhora Oh baby vem correndo, vem me ver Oh baby vem correndo, vem me ver Eu sou apaixonado por você Estou apaixonado por você Oh linda, não sou nada sem você Oh linda, não sou nada sem você O seu olhar me fez apaixonado por você O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar Oh linda, vem correndo me encontrar Oh linda, vem correndo me encontrar Só o teu amor me dá prazer Só o teu amor me dá prazer Ah, minha vida, só fica pensando em você Ah, minha gatinha, vem correndo, vem me ver Catinha manhosa, eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Catinha manhosa, eu quero viver Bem coladinho com você Catinha manhosa, eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Catinha manhosa, eu quero viver Bem coladinho com você Ô moçada, esse é pra todos caxaceiros Assim como eu É delícia do forró Volume C, simbora! A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Eu dou um passo pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e a cachaça me pegou e não me larga mais Eu estou tentando, para de beber Mas tem um amigo que veio me oferecer Pirei um pé de cana, 30 é esquisito Eu bebia no copo, agora é só no luto Recebo meu salário, não sei me controlar Tudo que eu ganho, fica lá no bar A minha mulher, todo dia me xinga Mandou eu escolher, ou ela ou a pinga A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Oh, oi! Segura no forró, assim com o deletio do forró Eita, é nóis! Você foi embora da minha vida Sem nenhuma explicação Me deixando no desespero Eu fiquei muito doidão Eu que bebia só no copo Agora tô é no litrão Rolo na cama Loco sofá Durmo no chão Rolo na cama Loco sofá Durmo no chão Deu uma hora Deu duas Até três Fico esperando Você voltar Até as seis Deu uma hora Deu duas Até três Fico esperando Fico esperando Você voltar Até as seis Você foi embora da minha vida Sem nenhuma explicação Me deixando no desespero Me deixando no desespero Eu fiquei muito doidão Eu que bebia só no copo Agora tô é no litrão Rolo na cama Loco sofá Durmo no chão Rolo na cama Loco sofá Durmo no chão Deu uma hora Deu duas Até três Fico esperando Você voltar Até as seis Deu uma hora Deu duas Até três Fico esperando Você voltar Até as seis Aô Trê bom Simbora Essa é pra você, morena É Delícias do Forró, no volume 6 Já amanheceu E a chuva cai lá fora No silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Simora, morena Essa é pra você, paixão Ai É Delícias do Forró Já amanheceu E a chuva cai lá fora No silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Oxe, assim comigo no forró É Delícias do Forró No volume 6 Lá vem a bruta Com seu jeito sensual Sorriso malicioso E seu corpo estrutural Me pega Me pega Me estica Me chama de lagastiche Me joga na parede Me prende na sua rede Me pega Me estica Me chama de lagastiche Me joga na parede Me prende na sua rede Menina bruta 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 Quero ver você mexer E pira essa bundinha Volta pra moer Cutuca 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 Com varacuta É Delícias do Forró Lá vem a bruta com seu jeito sensual Sorriso malicioso e seu corpo estrutural Me pega, me estica, me chama de lagastiche Me joga na parede, me prende na sua rede Me pega, me estica, me chama de lagastiche Me joga na parede, me prende na sua rede Menina bruta, menina sensual Te conheci ali, na ilha do Bamamão Menina bruta, quero ver você mexer E pina essa bundinha, volta pra moer Cutuca, 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 bicha bruta Cutuca, cutuca, cutuca com varacuta Eita nóis, é show papai, simbora É delícia do forró, no volume 6 Do meu fora de casa Até agora não apareceu Liguei no seu celular Não me atendeu Telefone desligado Deve estar fora de área Coração vai apertando Já não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Já te procurei Por todos os lados Nem o sinal de você Será que quem errou Fui eu Será que foi você Esse ciúme do entil Está separando a gente Eu já não sei o que vou fazer Será que quem errou Fui eu Será que foi você Me entreguei De corpo e alma Em coração Fiz o possível Eu impossível Pra não te deixar Na mão As portas estão abertas Pra você voltar E curar essa ferida No meu coração Será que quem errou Fui eu Será que foi você É delícia do forró No volume 6 Simbora Do meu fora de casa Até agora não apareceu Liguei no seu celular Não me atendeu Telefone desligado Sua deve estar fora de área Coração vai apertando Já não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Já te procurei Por todos os lados Nem o sinal de você Será que quem errou Fui eu Será que foi você Esse ciúme do entil Está separando a gente Eu já não sei O que vou fazer Será que quem errou Fui eu Será que foi você Me entreguei De corpo e alma Em coração Fiz o possível Eu impossível Pra não te deixar Na mão As portas estão abertas Pra você voltar E curar essa ferida No meu coração Será que quem errou Fui eu Será que foi você Eita nóis Simbora sim forró Que beleza do forró Estou no forró Eu vejo a foto dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo 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 Eu grito o nome dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Não tomo leite Não bebo Mas quer bem Só bebo pinga Por causa dessa mulher Lá pra ver A minha situação Gritando o nome dela De copo na mão Bebim 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 Eu vejo a foto dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu vejo a foto dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo É delícia do forró No volume 6 Eu vejo a foto dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu vejo a foto dela Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Não tomo leite, não bebo mais café, só bebo pinga por causa dessa mulher Dá pra ver a minha situação, gritando o nome dela de copo na mão Bebim, 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 bebim Bebim, 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 bebim Eu vejo a foto dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu vejo a foto dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL